para levá-lo a grandes alturas. Fé, para a maior parte dos homens, é sinônimo de credulidade prejudicial. Esse é o legado recebido da noite negra do fanatismo medieval, quando falava-se de fé ao pé dos instrumentos de tortura e cruzava-se a terra para matar em nome do Cristo, do meigo pastor da Galileia. Uma associação inconsciente, como uma maldição não identificada, agregou-se à aura espiritual da humanidade, impedindo-a de entrar na posse de sua maior força impulsionadora, a fé, produto do amor. Joga fora, como um menino inconsciente, os pequenos grãos mágicos que poderiam sustentá-lo na subida a novos planos de vida. Isso sucede porque, embora os homens se invaideçam de possuir conhecimentos intelectuais avançados, desconhecem as forças psíquicas de que são dotados. Tanto se deixam sugestionar pelos estereótipos gravados na mente coletiva humana, como são incapazes de investigar o valor das sementes de luz que trazem dentro de si. Quando valorizarem mais sua condição de ser humano do que de ser racional, passarão a novo estágio de investigação que já se esboça, na revolta desordenada contra a situação vigente e na procura inábil das manifestações do amor. Quebrados os tabus representados pela tradição que se alastra de forma subliminar contra as manifestações de fé, resultado da corrupção sofrida neste setor, o homem começará a obter uma atitude serena na análise de seus efeitos. Até hoje o homem tem procurado, muito justificadamente, combater a corruptela da fé, que é o fanatismo, mas sem fazer diferença entre ambas essas manifestações opostas. No lugar de força criadora interior, que é a fé, ele só vê sua distorção, o enrijecimento empobrecedor do fanático, tão infelicitado em sua distorção que nem a percebe. Além disso, como é natural, procura combatê-la com armas semelhantes, os preceitos da razão distorcida, acessíveis unicamente às limitações de um intelecto condicionado. Poderíamos comparar essa situação ao diálogo de um gago com um surdo. O primeiro simbolizando o ser traumatizado pelo domínio violento das emoções em choque, peculiares à mente fanatizada, e o segundo, o intelectual capaz somente de ouvir com aparelhagem especial, os conceitos da erudição, mais surdo às harmonias reais que a verdadeira fé nos destinos do homem pode produzir. Ao gago fanatizado será impossível discorrer produtivamente e conseguir agradar e convencer, pois seus interlocutores não poderão crer que sua fé seja poderosa a ponto de curar todos os males se não o defende de tal distorção psíquica. Ao surdo também a humanidade não poderia dar crédito, pois sua deficiência impede-lhe a comunicação com as fontes mais poderosas da vida e cerceia sua capacidade de realização. A religião distorcida continuará de gladiar-se com a ciência restrita aos condicionamentos materiais. Ambas se encontram agindo em plano bem diferente do que denominamos fé e que transbordava da personalidade em par de Jesus. Fé representa um impulso interior desperto de forma irreversível, com um sentido direcional capaz de, seguramente, conduzir o espírito encarnado ou desencarnado ou desabrochar pleno de suas potencialidades latentes. Os jovens que hoje reagem contra os estereótipos sociais e religiosos aproximam-se de uma situação capaz de levá-los futuramente a essa conquista, na medida em que não permitirem novas distorções no caminho evolutivo. Alguns já sentem que será a presença de Jesus que os libertará. Que perceverem nessa busca. A semente da fé deixada por ele na terra é a suficientemente vigorosa para servir de apoio à subida do espírito aos mais elevados planos espirituais, mesmo quando ainda encarnado. Jesus, desvinculado de compromissos, quer com a religião de seu tempo, quer com a intelectualidade dominante, quer com os partidos da política favorável ou desfavorável a seu povo, foi, no entanto, o exemplo digno de ser seguido por tudo aquele que se deseja elevar acima das incompreensões humanas. Como ser humano era útil a si e a comunidade, sem se deixar arrastar pelos desvios da época. Ninguém jamais o viu prejudicando alguém, colocando-se contra ou a favor de situações capazes de influir em problemas indignos de sua atuação. Todo o seu cuidado era na direção correta de sua conduta, na participação harmoniosa com a vida, na integração em termos de amor. Se esse for o cuidado dos jovens e dos homens em geral, terão compreendido e, mais ainda, terão podido sentir quem é o pastor. Desse modo, seguramente imantados a ele, não haverá escuridão ou tempestade que consiga desarvorar o rebanho. 2. Como segui-lo? Pergunta, como traduzir em termos espirituais o simbolismo do ato de seguir o mestre? Se não o vemos, parece-nos que, muitas vezes, esse esforço se torna igual a um caminhar a cegas, sem conseguir enxergar os detalhes da senda, embora saibamos a direção geral que é o amor ao próximo. A matiz, compreendemos vosso problema e não é por outra razão que se intensifica o intercâmbio espiritual. A visão atrofiada do homem mergulhado na matéria é quase sempre deficiente para obter de imediato soluções evangélicas e, portanto, amoráveis. Mesmo quando se dedica à pesquisa dos fatos espirituais, é frequente que seu proceder ainda seja pouco espiritualizado. Conhece as leis, sabe, inclusive, que elas vigoram, mas não consegue acomodar seu comportamento aos inumeráveis implicações psicológicas desencadeadas pela lei, que parece tão simples quando enunciada, amai-vos uns aos outros. O homem é habituado à complexidade do pensamento acadêmico, que tudo parece simplificar pelo simples fato de classificar e sistematizar, perde-se no emaranhado das reações profundas do espírito por desconhecer seus mecanismos básicos em termos de eternidade. Pretende que, através da inteligência, seu padrão de comportamento seja superior a todos os seres viventes da criação, porque entende e manipula tudo o que o seca, inclusive o psiquismo, não só de seus irmãos inferiores na escala da criação como do próprio homem, seu companheiro de experiências em grau evolutivo mais próximo. Porém, essa necessidade de sistematização e classificação demonstra que ele é um espírito em grau de aprendizado inferior, ainda incapaz de adquirir aquela percepção globalizadora dos que têm olhos de ver. Constrói degraus penosamente pela compreensão parcelada das várias gradações em que o processo de vida se desvela aos seus olhos deslumbrados e frequentemente, por efeito desse deslumbramento, toma parte pelo todo e se demora, cristalizado, diante do bezerro de ouro, construído por suas mãos, quando deveria alçar-se ao cume do monte para iluminar a própria vida com o soar dos trovões que acordaram a sensibilidade de Moisés e as sarças ardentes capazes de consumir suas falsas concepções da vida. Felizes os que já podem compreender que têm dificuldades e mesmo quando, tendo recebido provas irrefutáveis dos fenômenos espirituais, conservam-se capazes de orar e vigiar com o intuito de não se deixarem cristalizar na autocontemplação estéreo. Jesus foi um mestre de luz altíssima, emanada dos planos siderais superiores. Seus ensinamentos traduzem leis cósmicas condensadas. Por isso, quem deseja segui-lo precisa aprender o código capaz de extravasar para todo o conteúdo intraduzível em palavras que ele, como mestre, conseguiu colocar nas mais singelas palavras, obedecendo a uma redução fiel daquelas leis, traduzindo-as através da real escala na qual os conceitos percorrem uma gradação infinita, que se inicia no macrocosmo para desembocar na linha fiel de um pensamento único através do microcosmo. Ele era capaz de acompanhar essa escala em sua pureza, desde a fonte até sua manifestação na matéria. Sabia o que, na semente ou no grão de pó, fazia conexão com a força que o sustentava. Seu pensamento penetrante percorria as escalas da criação livremente, situando cada ser corretamente no ponto em que estacionava naquela gradação infinita. Sabia, inclusive, o que representaria para o homem terreno tentar desembaraçar seus ensinos do simbolismo com os quais o revestira. Por isso, deixou-vos a afirmação, vós sois deuses para gravar indelevelmente sua certeza de que poderíes, através dos tempos, criar um mundo novo de concepções interiores que vos habilitasse a decifrar seus ensinamentos. Longe de vos recriminar por serdes ainda incapazes de vos afirmar fiéis intérpretes de seus ensinamentos, nós nos congratulamos convosco por serdes capazes de identificar com clareza a vossa impossibilidade de colocar em prática seus ensinamentos tal como foram transmitidos. Tendo percebido que algo vos falta para isso, encontrastes a chave de vossa iniciação. O primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. Os que passam distraídos por ele, julgando um conjunto de ensinamentos elementares, são realmente cegos que, muitas vezes, conduzem outros cegos, no dizer de Jesus. Para perceber na boa nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver, no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar-se dele somente como meio complementar de evolução. Quando o sentido direcional do espírito desperta, ele sente mais do que entende. Capta, em dimensão imponderável, tudo o que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impossível de ser traduzida pelo intelecto, se não parcialmente. Os que veem incongruências nos Evangelhos são os que não têm olhos de ver. Estão com a percepção espiritual embotada. Embora conhecendo os mecanismos dos fenômenos em que a espiritualidade se expressa, são incapazes de movimentá-los, a não ser em sentido pessoal, limitado às suas próprias concepções estreitas. Aquele que, conhecendo essas leis, abre o canal da intuição para a faixa vibratória do amor, identifica de imediato, nos ensinamentos de Jesus, toda a lei cósmica numa linha de redução proporcional ao estágio evolutivo da humanidade terrena. Pergunta, haveria alguma coisa que pudéssemos fazer para facilitar essa abertura para a percepção maior do ensinamento de Jesus? Ramatiz, há um engano muito frequente, decorrente dos condicionamentos da vida material, que é o de esperar-des que a luz surge em vosso caminho como um facho que se acende à vossa frente. E buscais, nas agremiações e nas pessoas, ou nas correntes do pensamento mais diversas, a iluminação, como se ela vos pudesse vir de fora. Mesmo os ensinamentos de Jesus, quando reverenciados e reconhecidos, nada podem enquanto o aprendiz não se decidir a modificar sua estrutura espiritual. Então encontramos o homem circunspecto e bem comportado pelas normas de sua religião ou grupo filosófico, mas que ainda é incapaz de acender sua luz própria. Ele caminha procurando o lado iluminado das estradas que percorre, mas sempre na dependência de que haja quem projete luz no seu caminho. É cego por vontade própria, porque não resolve retirar os anteparos que obscurecem seu campo interior. Parece-lhe que isso representaria uma violência dupla, primeiro porque seria obrigado a abrir mão da dependência externa a que se habituou, e segundo porque precisaria fazer em si o trabalho de permitir mirem os falsos conceitos em que até então se escorava para, ainda assim, depois desse esforço de coragem, precisar habituar sua visão à claridade ofuscante que as realidades espirituais internas costumam derramar sobre a vida dos recém-natos do espírito. O choque traumático desses descondicionamentos representa o preço que precisaria espagar para o aprendizado real da espiritualização. Enquanto isso não suceder o homem poderá ser aluno aplicado às lições, assíduo nas disciplinas e severo na vigilância, mas não terá a possibilidade de ascender dentro de si o clarão poderoso do real processo de despertamento espiritual. Pergunta Sentimos que em vossas palavras poderiam ser encontradas nuances de desprestígio para as religiões organizadas ou para o zelo metódico com relação a normas consideradas proveitosas ao estágio evolutivo em que o homem terreno se encontra. Que dizeis? Ramatiz, em trabalho anterior referimos-nos a esse problema, quando vos afirmamos que o espírito tem um caminho interior a trilhar, que o leva do mais simples ao mais complexo, das normas externas para as internas da vida espiritual. Portanto, será inútil alguém pretender tornar-se um iluminado se não é capaz nem de respeitar o horário de sua repartição sem que o chefe esteja presente onde prestar unisserviço sem visar recompensas. As disciplinas de caráter são o primeiro passo, sem as quais as experiências iluminativas jamais encontrarão campo. O aconcento circunflexo neófito que penetrava os templos da antiguidade encontrava um verdadeiro sistema burocrático capaz de impacientar e desencorajar os menos esclarecidos e que servia de filtro inicial para a seleção dos que eram já capazes de dobrar suas tendências sem receio de partir a própria contextura psíquica. O cuidado que o homem hoje emprega em evitar a repressão representa, claramente, o grau de sua fraqueza e ressecamento espirituais. A vara verde excessivamente tenra quebra-se ao ser vergada. Assim também a que se ressecou. Sua arte sadia e robusta é capaz de resistir aos ventos, balançar sob seu impulso, vergar e reassumir sua postura depois que lhe passa. O homem que se submete às disciplinas representadas pelas normas da vida diária, o horário do ônibus, a impaciência ou descortesia do chefe, o desinteresse do companheiro de trabalho ou as exigências descabidas do cônjuge, procurando com tudo isso aplicar as normas de uma religião ou de um sistema filosófico obtém, ao fim de certo tempo, segundo seu grau evolutivo, uma resistência espiritual, ou seja, uma sensibilização capaz de habilitá-lo a subir novo grau, o de encontrar seu centro coordenador espiritual, por ter caminhando em direção centrípeta, no ato de procurar ter sob controle novas expressões que lhe eram inacessíveis. Numa verdadeira tarefa de arrumação ele vasculhou a antecâmara do espírito imortal e tornou-se apto a passar a outra etapa onde tudo lhe será surpresa. Para essa nova etapa precisava antes ser capaz de enfrentar, sem desequilíbrio, o meio externo, pois para atuar sobre o meio interno, as surpresas da real escalada evolutiva exigiam serenidade maior do que a que foi necessária para vencer a batalha exterior. Pergunta, parece-nos um pouco desanimador a essa vossa afirmativa. As dificuldades do meio externo já nos assoberbam tanto que poderíamos nos sentir desanimados pela maior dificuldade da etapa seguinte. Assim nos parece à primeira vista. O que dizeis? Ramatiz, se assim vos parecer será porque a primeira etapa ainda não estará cumprida. Quando o ser domina as suas reações diante do meio é tomado por uma sensação de desafogo que, imediatamente, o habilita a aplicar suas energias em terreno mais fértil e, assim fortalecido, nada o amedrontará. Encontrou em si um tesouro ignorado até então porque não possuía tempo para explorá-lo. Ao se tornar capaz de vencer, com menor dispêndio de energias, as dificuldades do meio, ao aprender a poupar-se aborrecimentos inúteis, sem fugir das provas, desenvolve a serenidade de que precisa para entrar na segunda câmara do seu ser, a consciência de sua individualidade eterna, onde agora ele permanece mais frequentemente, mesmo que no burburinho da cidade moderna, no ônibus que freia violentamente, na companhia do irmão que se revolta contra o motorista descaridoso. Seus atos externos encontram-se sob controle automático, produto do treinamento a que se dedicou para a autorrenovação exterior. Pode, então, observar-se mais tranquilamente nos movimentos profundos de seu psiquismo. O atavismo animal já não se assenhoreia de suas reações. Ao contrário, ele as possui sob domínio habitual. Sobra espaço interior e tempo psicológico para uma vivência em plano mais profundo. Desloca-se o centro de gravidade de sua ação renovadora e a experiência da primeira etapa deixa resíduos positivos para o novo aprendizado. Pergunta, quais seriam esses resíduos positivos? Ramatiz, a falta de amor gera reações psicológicas comparáveis a buracos que fossem feitos na estrada espiritual a ser trilhada. O sofrimento, com seu cortejo de aflições, remorsos, insatisfações, funciona como a origem de resíduos que, ao fim de certo tempo, formam uma pavimentação nova, argamassada pelos sentimentos de arrependimento produtores do pranto renovador. Aquele que chora estrade-se uma força capaz de lavar a alma, se o pranto é produzido por real sentimento de renovação. E a estrada, embora remendada, torna-se mais bem pavimentada para o deslocamento necessário? Pergunta, ao meditarmos sobre vossos esclarecimentos eles nos surgem como bastante deslocados em relação à psicologia de nosso tempo. Parece-nos impossível encontrar eco na maioria das criaturas, para que, desse modo, realmente, possam seguir o mestre. Ramatiz, eu sou a voz que clama no deserto, já dizia o profeta bíblico ao anunciar a vinda do Messias a Israel. E por insistir em clamar, fizeram-no calar violentamente. Quem pode se iludir e esperar boa receptividade para os que continuem a clamar no deserto inóspito da humanidade terrena? As ideias de Deus, religião, preceitos morais, sempre existiam entre os povos mais evoluídos de cada época, mas como simples coberturas para disfarçar as mazelas espirituais profundas que ninguém, jamais, ousava a descobrir sem ser os riscos morais e materiais. Por viverdes hoje uma supercivilização, com avanços capazes de abalar o equilíbrio das forças cósmicas, não imagineis que o panorama espiritual tenha sido modificado sob as vestes enganadoras das mesmas aparências que sempre serviram para atenuar o impacto do panorama psicológico da humanidade, denegrido pelos detritos peçonhentos da trama diabólica ordida pela treva nos planetas involuídos, com o objetivo de impedir a propagação da luz. Púrpuras, joias, flores, perfumes, invocações, augúrios, palácios, sempre serviram ao lúgobre secto das aparências grandiosas que se encarregavam de dar à decomposição moral do homem e o aspecto grandioso dos mausoléus onde a verdade era pomposamente sepultada e velada. A voz que clama no deserto será sempre ouvida como o alerta do profeta de mau agouro, o desmancha a prazeres, pois todos se encontram felizes na contemplação da luxuosa aparência com a qual providenciam o sepultamento e, em seguida, velam a verdade para que não seja exumada. Com todas as pompas oficiais levarão também o agorento anunciador de desgraças ao pelourinho da execração pública, disfarçada, muitas vezes, por uma benevolência condescendente com suas excentricidades. Pergunta Gostaríamos de receber maiores esclarecimentos sobre a situação que descreveis como domínio habitual do atavismo animal, que é obtido naquela primeira etapa da formação do caráter, ou seja, do controle sobre as reações aos estímulos externos. Não seria essa situação provocadora de repressões nocivas ao equilíbrio psíquico? Não estaria aí a fonte dos recalques que funcionam inconscientemente como formações de energia atuante à revelia da vontade consciente? Ramatiz, o homem espiritualmente desatento recalca quando deseja superar seus instintos. O aprendiz da espiritualidade elabora suas tendências porque aprende diariamente a conhecer-se. Sabe que deve contar com suas expressões inferiores e com elas conviver sem conflito irreversível, pois representam exteriorizações de forças que o ampararam em escalas menores do progresso. Observa-se e procura impregnar cada surto animal primitivo de seu ser com a compreensão nova conquistada. As expressões primárias associam a elaboração venturosa da experiência redentora do amor em suas manifestações mais aprimoradas. Tendo como ponto de partida o anseio de mais amor, sabe que o primeiro ser necessitado dessa pura vibração renovadora é o si mesmo. Não poderá reprimir violentamente seu ser, que é tão digno de amor e respeito quanto seus semelhantes. Se falhar nessa primeira prova interior de habilidade no trato com a força criadora que em si se manifesta, não será capaz de respeitá-la quando se exteriorizar nas atitudes também ainda involuídas de seus irmãos. Quando Jesus afirmou que toda a lei se resumia no amor a Deus e ao próximo, não desejava omitir o amor que precisa ser vibrado pelo próprio espírito imortal. Se amarmos realmente a Deus, esse amor se estenderá a toda a sua obra, na qual cada centelha em processo de expansão está incluída. Amar a Deus é conhecer gradativamente suas leis, é iluminar-se para a visão interior que se traduz em respeito profundo aos seus desígnios sábios e de tal forma grandiosos que mantêm a harmonia entre opostos. Tornou-se comum associar repressão com religiosidade por uma falsa concepção do processo de religamento da consciência eterna à sua fonte. Se o espírito reconhece que nunca esteve desligado dela, aceita-se numa sublime comunhão de paz com as energias criadoras, sentindo-se impulsionado a uma elaboração contínua, porém pacificada pelo amor em que, daí por diante, se sente mergulhado. Sabe que desde os processos mais simples de sua existência até os mais requintados ou evoluídos uma superior energia criadora vela por ele e, portanto, a graça é com ele e jamais lhe faltarão recursos para obter renovação. Essa filosofia otimista produz resultados inefáveis na alma que crê. Ela sente a presença do bem que se opõe aos efeitos desarmônicos de sua situação involutiva. Essa é a repercussão da fé, que transpõe montanhas, no dizer de Jesus. O ser que a cultiva já não se sente só nem perseguido de forma irreversível. Não precisa reprimir ou esconder seus males porque sabe que atravessa um grau de evolução incipiente, mas é amado e amparado para recomeçar sempre o abençoado exercício da autossuperação. Confia, confessa se observa-se sem constrangimentos severos, mas confirme e sabe a decisão de vencer, estimulada pela lei do amor a qual já fez sua adesão declarada. Os instrutores espirituais jamais conduziram seus aprendizes à repressão, mas sempre os estimularam à renovação. Em virtude de existir uma lei de polaridade no universo, reprimir é processo negativo, que não consta da pedagogia espiritual. Busca se desenvolver no polo oposto àquele em que a carência se manifesta e esperar os efeitos da neutralização das expressões envolvidas. Pergunta, as situações kármicas não representam um processo repressivo quando forçam alguém a vivenciar situações opostas às suas tendências. Ramatiz, o encadeamento das vivências kármicas visa desenvolver aptidões inexistentes. Por ser uma situação compulsória, não se torna, obrigatoriamente, repressiva, porque sempre proporciona meios de desenvolver novas capacidades, embora também possa representar neutralização temporária de outras. A negação ao aproveitamento das novas formas de aprendizado é que provoca o desajuste a que chamas repressão, porque o espírito se nega a canalizar seus esforços evolutivos no sentido de crescer em nova direção. Concentra-se sobre o chamado infortúnio ou má sorte e desequilibra-se, porque se nega a progredir usando os meios disponíveis. Pergunta, não haverá certa provação capaz de desequilibrar o espírito por um excesso de repressão às suas tendências? Ramatiz, poderá haver inabilidade na forma de conduzir a provação, com o consequente agravamento dos problemas, tornando-os insuportáveis. Nesse caso o espírito receberá novas oportunidades, logo que se dispuserá a recomeçar o aprendizado interrompido, que não precisará ser, obrigatoriamente, obtido em situações idênticas, mas sempre de efeitos semelhantes. Pergunta, qual a explicação para a sinabilidade? Como compreendê-la? Não poderia ela ser interpretada cor numa falha no sistema de evolução dos espíritos, A matiz, é de elementar bom senso que onde haja escolha poderão surgir formas diversas de solucionar um mesmo problema. A alegria da participação consciente na realidade esplendorosa da criação é obtida em troca de um tributo mínimo, se comparado aos bens a que lhe dá acesso, a oscilação entre graus maiores e menores de aproximação em relação ao equilíbrio de cada momento. Mentes acanhadas têm interpretado esses graus como causadores de penas ou recompensas eternas, quando eterna é somente a lei do amor que sustenta o direito à oscilação produtora do equilíbrio em maior ou menor espaço de tempo. O tempo é a medida que serve para ordenar a evolução nos graus inferiores de seu processamento, dentro do que é relativo e acorrentado a medições espaço-temporais. Enquanto o ser se desloca em função do que o seca, usa o tempo e o espaço como pontos de referência para a autoestimulação, como alguém que se colocasse sobre um carro desprovido de mecanismo autopropulsor e que precisasse de firmar-se em pontos de apoio para obter impulso. O ser que vive nessa condição sofre a angústia da relatividade do processo evolutivo porque não sabe que dentro de si está a energia criadora. Todo desengano e decepção são provenientes dessa falta de visão de conjunto que dá ao relativo a impressão de duradouro. Os entrechoques e decepções causados pela inabilidade constituem providência redentora capaz de servir de alerta e despertamento para a orientação adequada do livre-arbítrio. As estradas humanas que vos conduzem de cidade a cidade estão coalhadas de precipícios e a própria velocidade de vossos veículos constitui risco a exigir atenção e eficiência do motorista. No entanto, não desistes de viajar, enfrentando todos os perigos porque sabes que disso depende o progresso e bem-estar do conjunto. É a consciência maior ou menor que o motorista possua das consequências de sua conduta que decide de sua segurança e não seria possível construir estradas inteiramente isentas de perigos, pois evolução exige uma habilidade cada vez maior no trato das forças impulsionadoras do progresso. O motorista inábil precisará sujeitar-se a treinamento mais intenso e prolongado para oferir os benefícios da liberdade de ir e vir. Tal é a lei. E se bem observar-des podereis sentir que a sinfonia da beleza e harmonia que a criação representa é um grandioso convite permanente à vossa integração à felicidade de existir, parecendo mesmo que tudo se coordena para vos impulsionar a essa integração criadora com a vida. Responder pela vossa inabilidade ou pela vossa renovação é o único preço que pagais para obter o direito de existir e evoluir. As forças constrangedoras que servem como autêntica sinalização da estrada devem ser abençoadas por vós, tal como o médico agradece que a febre demonstra a existência do processo infeccioso ou a dor localize a posição do mal. Pergunta, finalmente, que aconselhariais àqueles que se sentem como ovelhas desgarradas nesse atribulado final de século? Ramatiz, o meu reino não é deste mundo, pedi e obtereis, batei e abrisse-vos a, vós sois deuses. Nessas palavras um programa extenso e perfeito de ação está estruturado para todo aquele que deseja conquistar os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Todo um arsenal de recomendações esotéricas das mais variadas origens poderia ser evocado para procurar orientar vossos esforços de renovação. Porém, por que retornar às complexidades da forma, se o conteúdo espiritual refugia extraordinariamente nas singelas recomendações que pautam a conduta diária na senda do amor pregado pelo Cristo? Podereis utilizar as normas de vossa predileção, buscando orientar vosso aprendizadas pelos procedimentos desta ou daquela corrente espiritualista, mas, em nenhuma delas alcançareis a libertação espiritual se não for descapazes de ouvir os apelos austeiros e simultaneamente suaves do mestre, cuja força se expressa na extrema simplicidade de seus ensinos de inigualável pureza, sintese de toda a lei. Por trás de todos os véus das iniciações, encontrava-se a beleza deslumbrante do amor, cujo representante máximo na terra é o Cristo, refugente em sua glória ao se deixar imular como o cordeiro simbólico da redenção humana. Sua atuação na terra, longe de significar vosso resgate às sombras, representou o clarão que vos acordou para a consciência do contraste da treva em que vivias mergulhados. Desvelou-se diante dos olhos da humanidade a pureza cristalina dos puros espíritos da luz do dia, nas ruas apinhadas de espíritos encarnados e desencarnados. Nunca a magia branca do amor se deixou contemplar tão generosamente, num extraordinário espetáculo de luz espiritual junto à treva da aura terrestre. O choque portentoso desses opostos, a consequência do desafio representado por esse contraste só um espírito de envergadura de Jesus poderia suportar sem desvios prejudiciais à obra programada. O amor que cobre a multidão das imperfeições humanas é aquele que se torna capaz de suportar sem desequilíbrio o peso dos erros que não lhe dizem respeito, sem repudiar quem os pratica, embora servindo de obstáculo à sua ação destruidora. Em palavras simples, totalmente despidas das complexidades do simbolismo iniciático, Jesus traduziu a lei do amor para o entendimento do homem comum. Esse o seu trabalho redentor, simplificar e exemplificar simultaneamente os mais altos ensinamentos que a espiritualidade já fizera descer sobre a terra. Quem se sentir como uma ovelha desgarrada só precisará consultar cuidadosamente o Evangelho, impregnar-se do Espírito com o qual foi vivido por Jesus e aplicar-se o conteúdo luminoso que extravasa da boa nova Redentora. Não há um só detalhe que não haja sido previsto por Jesus em sua pregação. Nenhuma das dificuldades marcantes do processo renovador do Espírito humano deixou de ser abordada em suas pregações e em seus exemplos. Portanto, só se faz necessário que a humanidade leia e medite sobre Jesus. Em todos os outros ensinamentos espirituais o homem encontrará reafirmações de sua atuação renovadora integral e plena de todos os ensinos necessários à vossa evolução. Porém, só no Evangelho há uma concentração com a dosagem necessária à provisão integral de vosso processo evolutivo. Muitos instrutores lhe prepararam os caminhos, porém a ele coube a síntese capaz de satisfazer as necessidades de todas as ovelhas desgarradas. Seus ensinamentos baseavam-se nas mais características dificuldades do Espírito humano, sem receio de tocar nas feridas milenarmente respeitadas pelos homens diante dos preconceitos sociais e religiosos. Se tiverdes, realmente, atingido o ponto de amadurecimento capaz de fazer surgir o amor à verdade em vossos espíritos, nele reconhecereis a luz mais radiosa que já brilhou sobre a humanidade e vos sentireis gratos e recompensados pela oportunidade de segui-lo em vossas experiências terrenas. Seu olhar penetrante jamais repudiou o pecador sinceramente desejoso de recomeçar. Amou de tal forma que recolheu entre os seus o que o trairia, entregou a Pedro, que o negaria, a responsabilidade de seu rebanho, procurou Paulo na estrada da perseguição. Quem se poderá julgar abandonado ou perdido se realmente o amar e o buscar com sinceridade? Jerusalém não o amou e ele chorou sobre ela. Em todas as suas palavras não se encontra condenação. Só esclarecimento quanto às consequências das infrações à lei do amor. Aponto os erros com clareza meridiana, de forma a não deixar dúvidas quanto ao caminho, mas sua voz não se ergue para condenar ou julgar o pecador arrependido. Há mais júbilo na casa paterna pelo retorno do filho pródigo do que em qualquer outra ocasião. Quem poderá se sentir deserdado depois disso? 3. Quem são as ovelhas? Pergunta, do que podemos conhecer de nós mesmos e dos homens em geral, fica-nos a impressão de um verdadeiro caos espiritual. À primeira vista, parece-nos impossível fazer dos homens e de nós mesmos seres capazes de uma definição interior tão profunda como a que representa o propósito de seguir a Jesus. Em outras palavras, a nossa Jerusalém não parece facilmente renovável e, em consequência, não conhecemos grande número de pessoas que estejam empenhadas em pagar o preço dessa renovação. Que vos parece? Ramatiz, a observação procede. Raras foram as almas que, numa existência na terra, oferecem o testemunho dessa adesão integral. Porém, nós vos perguntamos, quem exige de vós tal façanha? Não afirmou Jesus que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo? Em ambos os sentidos essa afirmação é real. Tanto precisará o espírito de tantas encarnações como, no sentido figurado, uma verdadeira gestação se efetua para que possa nascer o homem novo de que fala o Evangelho. Essa será uma abençoada tarefa em que vos empenhareis com alegria, desde que possais compreender e sentir, principalmente, seu significado redentor. Que pode mais alegrar os dias do cativo do que saber se capaz de conquistar, por seus próprios esforços, sua carta de alforria. Desde então ninguém o deterá, se puserem miras seu objetivo sem vacilações. E a aproximação da hora o fará agradativamente e mais alegre, esteja onde estiver e haja o que o ver, pois sua sensibilidade terá despertado para o futuro que o aguarda e que interiormente já é de alguma forma presente. Pergunta, do esforço sincero que possamos fazer para vivenciar as normas evangélicas surge uma impressão penosa de duplicidade e oposição entre o eu e o não-eu, isto é, entre a consciência eterna que precisa desabrochar e a estrutura da personalidade humana que vivemos. Essa situação será responsável pelas formosas cisões de que nos fala a psicologia oficial. Como solucionar esse problema? A matiz, disse Jesus, quem não é por mim é contra mim. A dualidade da natureza humana e evolução é processo sádio de polaridade indispensável à definição consciente. Quem não o ama a ponto de deixar pai e mãe não abandone os planos da evolução. Como já tivemos oportunidade de dizer, a cisão é resultado da indefinição. É processo produzido pela oposição doentia de quem não fez opções por receio de assumi-las integramente. Será preciso compreender que os psicólogos identificaram os desajustes do ser humano não para que esses se amedrontassem e se sentissem paralisados de horror diante de desafios intransponíveis, mas, exatamente, para que se conscientizassem das necessidades de reação aos processos deficientes do mecanismo psíquico. Só assim o laborado ou que se entregar não será útil a imunidade. Ao identificar a cisão, localize-se simultaneamente a fraqueza. Como o médico reconhece o mal para combatê-lo, sem ter a pretensão de esterilizar o mundo para proteger o doente, o psicólogo precisará despertar o desejo sádio de reação de seu paciente cindido. As descrições das causas das cisões são relatos dos fatores que as desencadearam, pois a causa primordial reside na fraqueza diante das tribulações, isto é no uso de reações inadequadas. Pergunta, como impedir esse processo se frequentemente ele surge na mais tenra infância, quando o espírito humano é tão indefeso? Ramatiz, o processo renovador do espírito é realizado numa dimensão globalizadora que escapa à área circunscrita do intelecto. Por essa razão, a lei que é simultaneamente justiça e amor, permite que a criancinha indefesa seja exposta às correções da reencarnação em ambientes problemáticos. Existe um mecanismo de interação das aulas, um campo vibratório que representa um verdadeiro diálogo inconsciente entre os espíritos encarnados num processo de reajustamento recíproco. O diálogo entre pais e filhos ou entre outros graus de parentesco na primeira infância é realizado nos termos que convém, uma influênciação recíproca, com o objetivo de despertar reações adequadas. Pergunta, não havendo a compreensão do que se passa, esse diálogo poderá ser proveitoso? Ramatiz, a compreensão plena, frequentemente, embaraçaria o processo. Com uma visão real do panorama, normalmente os espíritos se envolveriam nas emoções pretéritas, dando ênfase às reações anteriores, quase sempre negativas. Quando a mãe embala nos braços o filho que vem sobrecarregado de sentimentos originados pela tribulação psíquica, essas emoções, ao serem identificadas pelos psicólogos, permanecem inexplicáveis. Eles somente as registram sem lhes entender a origem. Certamente que esse processo penoso de reajuste se transforma num enigma sem solução. Por serem ambos seres humanos, com mecanismos psíquicos semelhantes, como cometer a injustiça de condenar as reações negativas de uma ou de outra parte, se elas são provenientes da zona inconsciente do ser. Espera-se então que o amor do mais velho desfaça os elos de ódio, já que, no ser que renasce, essa percepção é gradual e lenta. Entretanto, o adulto pode ser o ente espiritual menos evoluído e como apelar para a sua compreensão maior nesse caso? Dessas considerações, depreende-se a inoperância da compreensão intelectual no processo renovador do espírito, a não ser para os problemas que ele já conseguiu, por evolução, conscientizar. Quanto a mais, o despertamento se dá por choques psíquicos inconscientes, que nem por isso deixam de ser menos atuantes. Pergunta, dessa forma, parece-nos que as ovelhas ficarão perdidas num cipoal sem fim, pois nem ao menos conhecem o caminho para a estrada real. Que nos dizeis? Ramatiz, se lhes retirassem a venda dos olhos seriam capazes de transformar-se em lobos. As reencarnações em processos dolorosos de resgate são características de espíritos menos evoluídos, que não suportariam a visão global do seu momento de renovação. Pergunta, qual o proveito dessa situação constrangedora? Ramatiz, aproximação de uma neutralização da agressividade obtida pelo surgimento da sensação de impotência. Pergunta, não será isso contrário às leis da evolução? que são essencialmente afirmativas do ser. Ramatiz, afirmativas no sentido do crescimento e não da autodestruição. Pergunta, porém esses espíritos endividados não evoluiriam melhor separadamente? Ramatiz, Muitas encarnações são proporcionadas com o objetivo de preparar o espírito para um contato que lhe seja especialmente adverso. Tanto na terra como no espaço o ser recebe todos os tônicos espirituais capazes de prepará-lo para o reencontro com os adversários. Esse trabalho psicológico não é identificado pelos analistas, que aconselham o afastamento puro e simples de contatos provocadores de rejeição. Não acompanham inclusive as verdadeiras sessões analíticas, que se efetuam no espaço, quando o espírito se desgarra nas asas do sono, para tentar recompor energias. Uma oportunidade reencarnatória junto aos desafetos representa um evento longamente preparado e necessário ao progresso do espírito. Sem a neutralização dos laços magnéticos negativos, sem a força de desintegrar as respostas que automatizou no processo antifraterno, não conseguirá internalizar elementos positivos em relação àquela situação vivenciada no passado espiritual e que continuará a prejudicar sua economia psíquica indefinidamente, como um traço doente ou não neutralizado pelo processo renovador da saúde psíquica. Pergunta, como funcionaria, no caso da criança, esse mecanismo? A matiz, automatismos, ou seja, condicionamentos neutralizam-se ou por extinção ou por condicionamentos opostos. A extinção se fará durante o processo de renovação representado pelo afastamento dos desafetos, no caso de as impressões gravadas no espírito não serem excessivamente profundas. Nesse último caso precisará ser programada uma convivência em termos capazes de proporcionar aquisição de respostas opostas às anteriores, por estimulação proveniente do mesmo ser que antes provocava as respostas produtoras do condicionamento aversivo. Dessa forma, coloca-se o verdugo nos braços da vítima em seus primeiros anos de vida ou recolhe-se ao seio materno espírito do que lhe sofreu a opressão injusta no passado, para que ambos se reconciliem. Pergunta, porém, sem consciência da trama em que se encontram envolvidos, como expressar as reações adequadas? A matiz, já vos afirmamos que a evolução é processo que escapa aos limites da compreensão intelectual. O espírito sente e reage a um oceano de estímulos, que não são os da palavra ou da percepção intelectiva. A espiritualidade possui instrumentos riquíssimos e extremamente plásticos para atuar sobre o psiquismo humano. O que os psicólogos estão procurando fazer na Terra, desde que há seres encarnados, os orientadores da humanidade realizam com êxito no espaço. Entretanto, é chegada uma fase da evolução em que os homens despertam e desejam obter participação consciente no processo de sua habilitação angélica e isso só pode ser louvável, se não nos processos pelo menos nas intenções, que poderão terminar por conduzir ao caminho certo, o do reconhecimento do ser humano como espírito eterno encarnado. Já que o espírito, ao encarnar, precisa esquecer para reaprender, a supervisão que sofre é proporcional às suas necessidades e o esquecimento auxilia, torna-o moldável dentro de certos limites, se não para uma reconciliação integral, pelo menos para o arquivamento de motivos compulsórios, para ser grato no futuro, despertar maior grau de sensibilidade. Até mesmo vossa época hiperintelectualizada pode aceitar que o campo emocional tornado positivo facilita reajustamentos infinitos. Pergunta, como explicar essa vossa última afirmação? Ramatiz, um exemplo marcante dessa situação encontra-se no tratamento produzido pelo eletrochoque. Cortar temporariamente a comunicação do espírito com seu campo sensorial, produzindo um coma artificial, é expulsá-lo do seu campo bioeletromagnético habitual, com o objetivo de desmemorial e descarregar o excesso de venenos psicofísicos que entorpecem suas reações. Esse lapso de memória de suas tensões rotineiras, associado ao impacto de um pseudo-desencarne, produz desligamento temporário, com uma consequente atenuação de seus males. Nada mais traumático e antinatural do que esse processo. Porém, esse é um tratamento que reproduz duas constantes da terapia socorrista, estabelecida para a evolução do homem como espírito imortal, uma está representada no desligamento compulsório que a morte produz nos espíritos involuídos e a outra no abafamento da memória, que caracteriza a reencarnação. Pergunta, poderiês proporcionar maiores explicações? Ramatiz, os homens ignorantes das realidades do espírito encontram na morte e no esquecimento do passado Dois elementos que, a seu ver, contradizem a sabedoria, beleza e harmonia da criação. Tecem críticas aos rigores do plano da criação que traumatiza os seres viventes com a inevitabilidade da cena final da vida. Outros consideram errada a providência do esquecimento temporário, no caso de existir a reencarnação. Entretanto, poucos se dedicaram a meditar sobre as possíveis consequências de tais providências serem eliminadas. E, na impossibilidade de conhecerem os efeitos de uma tal providência, continuam, indefinidamente, sua pregação negativista, contra as leis naturais da vida, concebidas por um criador enigmático, que parece desejar ensinar por métodos menos esclarecidos do que os adotados pelos educadores sagazes da Terra. Esses comentários destrutivos foram possíveis até que, ao obterem os homens maiores conhecimentos, observaram que o impacto e o esquecimento poderiam funcionar como terapia em casos extremos. Respeitando mais pospostos, a extinção se fará durante o processo de renovação representado pelo afastamento dos desafetos, no caso de as impressões gravadas no espírito não serem excessivamente profundas. Nesse último caso precisará ser programada uma convivência em termos capazes de proporcionar aquisição de respostas opostas às anteriores, por estimulação proveniente do mesmo ser que antes provocava as respostas produtoras do condicionamento aversivo. Dessa forma, coloca-se o verdugo nos braços da vítima em seus primeiros anos de vida ou recolhe-se ao seio materno espírito do que lhe sofreu a opressão injusta no passado, para que ambos se reconciliem. Pergunta, porém, sem consciência da trama em que se encontram envolvidos, como expressar as reações adequadas? Ramatiz, já vos afirmamos que a evolução é processo que escapa aos limites da compreensão intelectual. O espírito sente e reage a um oceano de estímulos, que não são os da palavra ou da percepção intelectiva. A espiritualidade possui instrumentos riquíssimos e extremamente plásticos para atuar sobre o psiquismo humano. O que os psicólogos estão procurando fazer na Terra, desde que há seres encarnados, os orientadores da humanidade realizam com êxito no espaço. Entretanto, é chegada uma fase da evolução em que os homens despertam e desejam obter participação consciente no processo de sua habilitação angélica e isso só pode ser louvável, se não nos processos pelo menos nas intenções, que poderão terminar por conduzir ao caminho certo, o do reconhecimento do ser humano como espírito eterno encarnado. Já que o espírito, ao encarnar, precisa esquecer para reaprender, a supervisão que sofre é proporcional às suas necessidades e o esquecimento auxilia, torna-o moldável dentro de certos limites, se não para uma reconciliação integral, pelo menos para o arquivamento de motivos compulsórios, para ser grato no futuro, despertar maior grau de sensibilidade. Até mesmo vossa época hiperintelectualizada pode aceitar que o campo emocional tornado positivo facilita reajustamentos infinitos. Pergunta, como explicar essa vossa última afirmação? Ramatiz, um exemplo marcante dessa situação encontra-se no tratamento produzido pelo eletrochoque. Cortar temporariamente a comunicação do espírito com seu campo sensorial, produzindo um coma artificial. É expulsá-lo do seu campo bioeletromagnético habitual, com o objetivo de desmemoriá-lo e descarregar o excesso de venenos psicofísicos que entorpecem suas reações. Esse lapso de memória de suas tensões rotineiras, associado ao impacto de um pseldo desencarne, produz desligamento temporário, com uma consequente atenuação de seus males. Nada mais traumático e antinatural do que esse processo. Porém, esse é um tratamento que reproduz duas constantes da terapia socorrista, estabelecida para a evolução do homem como espírito imortal, uma está representada no desligamento compulsório que a morte produz nos espíritos involuídos e a outra no abafamento da memória, que caracteriza a reencarnação. Pergunta, poderiês proporcionar maiores explicações? Ramatiz, os homens ignorantes das realidades do espírito encontram na morte e no esquecimento do passado dois elementos que, a seu ver, contradizem a sabedoria, beleza e harmonia da criação. Tecem críticas aos rigores do plano da criação que traumatiza os seres viventes com a inevitabilidade da cena final da vida. Outros consideram errada a providência do esquecimento temporário, no caso de existir a reencarnação. Entretanto, poucos se dedicaram a meditar sobre as possíveis consequências de tais providências serem eliminadas. E, na impossibilidade de conhecerem os efeitos de uma tal providência, continuam, indefinidamente, sua pregação negativista, contra as leis naturais da vida, concebidas por um criador enigmático, que parece desejar ensinar por métodos menos esclarecidos do que os adotados pelos educadores sagazes da Terra. Esses comentários destrutivos foram possíveis até que, ao obterem os homens maiores conhecimentos, observaram que o impacto e o esquecimento poderiam funcionar como terapia em casos extremos. Respeitando o mais possível o livre-abítrio do doente, tentam todos os recursos terapêuticos, porém, ao concluírem pela ineficácia das técnicas psicológica e farmacológica comuns, apelam para a imitação da natureza, quando produzem desligamento pelo desencarno e simulado e pelo amortecimento da memória, que o eletrochoque representa. Essas experiências demonstram sobejamente que as transformações psíquicas estão apoiadas por processos independentes da compreensão comum das coisas que se passam na zona intelectual consciente e destacam a inoperância de uma terapia espiritual baseada na simples compreensão, quando o espírito atravessa a fase evolutiva mais primitiva, durante a qual as vibrações instintivas e emocionais podem facilmente apossar-se de seu campo psicológico. Os impactos produzidos pelo desencarne e pelo esquecimento do passado são profundamente salutares para a evolução do espírito que vai, aos poucos, gravando certezas profundas no campo de sua memória, capazes de funcionarem como força magnética de atração, na qual ele se deslocará, cada vez mais seguro do seu campo de gravitação interior, em direção aos destinos espirituais que o aguardam no porvir. Por essa razão, surgem na Terra indivíduos inexplicavelmente possuidores de segurança sem cultura intelectual que a justifique aos olhos humanos. E encontrais no ditado popular quem é bom já nasce feito uma das maiores expressões de reconhecimento das leis da espiritualidade, embora dando ensejo a que o Criador seja interpretado como apadrinhador de uns em detrimento de outros, enquanto o processo reencanatório não for reconhecido por todos. Pergunta, consideramos esse um ponto de grande importância. Porém, como proceder diante da consolidação dos conceitos contrários divulgados e fortalecidos diariamente pela corrente materialista em que a ciência oficial se coloca? Ramatiz, os que optaram pela ciência oficial precisarão esperar que ela, por seus próprios recursos, chegue a se esclarecer? Pergunta, porém, parece-nos que a tendência é fortalecerem-se, cada vez mais, os aspectos materialistas em que se refugiam. Ramatiz, bem expressa vossa última afirmação à necessidade de abrigo, revelada inconscientemente pelo espírito humano ao escolher o materialismo como sua posição atual.